Olha gente, você tem em casa uma moringa? É uma ótima maneira de você beber sempre água, deixar aí em cantinhos especiais na sua casa, beber água sempre fresquinha, né? Ainda mais nesse calor que tá fazendo, a gente precisa se hidratar muito, né? E pra nos ensinar a fazer uma linda pintura de flores na moringa, pintura em porcelana, nós vamos receber ele que adora uma festa e por isso que ele fez questão de estar aqui nesse dia tão especial, Marco Venturelli, seja bem-vindo. Obrigado, Angela, tô te vendo, hein, Angela? Você viu a Angela lá com a plateia também? Ela não fica de fora, né? Não fica, nem pode, né? Ô, Marco, assim como você gosta de festa, você também gosta de nos ensinar e você trouxe pintura em porcelana. É, pintura em porcelana tá ali. Linda por sinal. É uma pecinha que eu recebi e ela já vem assim com essa tampinha verde, então o pessoal vai perguntar por que o verde, porque a moringa já veio assim, mas tem branca, tem de todas as cores, tá? Foi como eu recebi, então eu fiz uma adaptação, é muito facinho de fazer, muito simples, é pintura gestual, eu trouxe o risco aqui pra ajudar elas, porque eu sei que elas choram. Quem nunca pintou em porcelana? Ah, é muito fácil. Com essa tinta é muito fácil, ela é a base de água, queima no forno do fogão, não tem erro. Começamos transferindo risco? É, começa passando o risco, tá? Qualquer papelzinho você risca, ó, eu trouxe até pra mostrar, mas a gente faz isso na mão, tá? Não tem nem necessidade de muita coisa, mas é só passar aqui, copiar o risco rapidinho, tá? O risco tinha desaparecido, eu achei ele agora. Pronto. Tinha ficado uma sacola, e aí você passa, eu vou aproveitar pra mostrar, Rogério, eu falo sempre do carbono grafite, que chama. É o carbono de nota fiscal, ó. Mostra ali, mostra ali pra aquela câmera. Tá? É o carbono de nota fiscal. Você vê que eu uso bastante. Aquele carboninho que a gente joga fora, é o melhor carbono que tem pra tudo. Tudo relacionado à pintura é ele, porque ele não contém cera. Qualquer outro carbono, contém cera, tá? Então você passa pra sua peça. Eu tô fazendo num prato, gente, porque é plano, é mais fácil da câmera pegar, tá bom? Mas pode fazer... Mas pode fazer em qualquer... Em qualquer peça, dá pra fazer uma boringuinha dessa bonitinha, dá pra fazer xícara, dá pra fazer prato também, por que não? Uma vez transferido o risco, olha lá. Olha lá, passou, esse carbono passa muito fácil, tá? A gente vai trabalhar e vai trabalhar com a tinta bem transparente, então a gente pega o incolor. Certo. Ó, vitro 150 incolor, tá? Dá uma misturadinha em cada cor que vai usar, mas a gente vai misturando conforme vai usar aqui. Porque é festa, a gente tem pressa pro bolo, então a gente não pode enrolar muito, né? Parece, porque sabendo que o bolo já foi, viu gente? Vitro 150 da Acrilex. Vitro 150. Mostra aí essa tinta, qual que é, ó. Essa é própria pra pintura em porcelana. Porcelana, vidro, em ágata, fica muito bonitinha aquelas canecas de ágata. O vidro pinta direto também? Pinta direto também, sem passar nada, só pinta... Olha que ótimo. Tá dura? Vamos tentar abrir lá. Ele é mais jovem do que eu. Nossa, mas... Muda de cor, vai, muda de cor. Estamos levando uma surra. Ai, ai, ai. Da tampa. Deve ter dado pressão, deve ter dado pressão na hora de ver. Vamos lá. E agora? Olha lá. O bom é que elas são miscíveis, né? O verde são. Todas as cores, tá? Você trabalha tranquilamente, sem problema nenhum. Pode misturar, criar quantas cores você quiser. Se você misturar o azul com o magenta, por exemplo, você tem a violeta cobalto. Se misturar o azul escuro com o magenta, você tem o violeta. Aquele tom mais escuro. Tá? Esse verde eu já tinha misturado. Foi o único que deu tempo. Prontinho. A gente já vai pintar. É bem rapidinho. Sempre um pincel chato, pincel macio. Tá? Olha, esse aqui é um pincel da Acrylex. O 057, que é ótimo. Então, eu molho ele aqui no meu encolor. Bem pouquinho. Pego um pouquinho de azul e dou uma patinada. Essa misturadinha que a gente dá no pratinho, se chama patinar a tinta. Certo. Tá? Olha como é simplesinho isso daqui. Você encosta o pincel. E puxa. E puxa no centro. É a pintura gestual. Mas tá ficando tudo transparente. Mas é porcelana, criatura. Tem que dar essa transparência aí que fica bonito. Esse é o efeito mesmo, né? Olha lá que coisa simples. Olha lá. Tá? Não tem muito segredo. Fácil, fácil, hein? É bem simples, porque é um estilo que lembra a estamparia, que tá com tudo e sempre na decoração, né? Qualquer coisa que você vai fazer. E você pode trabalhar na mão. Como eu disse, você não precisa do risco. Você pode vir trabalhar na mão. Olha, uma de cada lado, você forma uma pétala. Tá? E assim você prossegue. Já vou mudar, inclusive, de cor. Já vai mudar de cor? Já vou mudar de cor. Tá vendo só? Vou vir agora aqui com o verde folha. Mesma coisa aqui dentro. Olha a voltinha que eu dou com o pincel. Eu coloco aqui do lado da minha pétala e dou uma rodadinha, ó. Ele já forma a pétala redondinha. Isso é a pintura gestual. Tá vendo só? Com o gesto da sua mão, você consegue o efeito que você quer. O efeito. E usando a tinta certa, né? Usando a tinta certa. Essa tinta é maravilhosa, gente. É. A gente quer pintar tudo. E a gente sabe que a porcelana é conhecida na decoração como clássico, né? Atemporal e muito versátil, né? Você sofisticado também. Cada vez mais explorada no mercado de decoração, de interiores. E muito admirada no mercado de artesanato, né, Marco? A porcelana é uma coisa muito tradicional, né? Ela é um tipo de... Não é nem artesanato, é considerado até arte. Dependendo do trabalho, é considerado arte. A gente trabalha aqui, claro, voltado pra decoração. Isso você pode usar, se for aquela moringa, se for uma xícara, tudo, você pode usar enquanto prato, não. Certo. Porque você vai colocar o garfo e a faca, você vai estragar. É só questão decorativa mesmo, né? Mas a porcelana é uma coisa chique, bonita. Você imagina uma xícara, como eu sempre falo, você dá de presente, uma lembrança de aniversário, uma xícara personalizada pra pessoa. Nossa, isso é fantástico, né? Olha aqui, gente, ó. Isso é maravilhoso. Eu tô com um pouquinho de tinta aqui. Olha lá. Eu aperto o meu pincel, ele abre. No que ele abre, eu puxo pra dentro e já sai a minha folha. Opa! Olha lá. Já sai a minha folha prontinha. Olha que demais! É muito simples, muito fácil. Agora eu tô vindo com o branco aqui, já vou explicar o miolinho. Tá. Com o branco e o pincel fininho, pode ser um pincel filete, um liner, tá? Uhum. Só tô passando aqui pra realçar e com o cabo do pincel mesmo, com o azul escuro que eu usei na flor, eu faço aqui as sementinhas aqui dentro. Agora, um segredinho. Faz de novo esse detalhe do branco. Um segredinho. Por que é, gente, que eu estou trabalhando o miolo da minha flor em verde? Porque a tampa da minha moringa já veio verde. Ah, sim. Se ela viesse branca, eu poderia colocar aqui um miolo amarelinho, tudo isso. Mas como ela já veio com o elemento em verde, então eu preciso puxar ele pro trabalho, né? Vamos fazer... Dá pra fazer mais uma gotinha dessa com o cabo do pincel? Dá, a gotinha tá aqui, ó. Olha lá. É isso aqui, ó. Bem devagarzinho, bem devagarzinho. Sem segredo nenhum. Olha lá. Tá vendo? Pode usar um pinta-bolinha? Pode usar pinta-bolinha. Mas o cabo do pincel funciona tão bem nisso, porque precisa ficar bem livre, né? Bem leve. E pode deixar esse relevo, né? Pode. Pode, porque ele vai secar, o relevo vai subir. Certo. Não preciso passar nenhuma de mão, né? Não. Não precisa passar nada em cima, tá? Você só deixa secar 24 horas e depois de 24 horas aí você vai e queima no forno caseiro e é assim. Isso que é legal. Ensina aí, Marcos. Como é que é? No forno desligado. Não precisa pré-aquecer. Não, não é bolo, não. Não pode. Você coloca no forno desligado a peça lá, todas as peças que você quiser. Dá pra você pintar várias peças e no dia que você achar que encheu o seu forno, você vai e queima tudo de uma vez. Tá. Assim, aproveita que o gás não tá barato, né? Já aproveita. Pelo amor de Deus. Eu quase choro lá em casa. E aí você coloca o seu forno na temperatura mínima, vai ser 160, 180 ou 150 graus, depende do forno. Certo. Tá? E você deixa lá 30, 35 minutos. A empresa sugere 30 minutos, ela indica 30 minutos. Eu costumo deixar 35 porque cada forno tem um tempo diferente, né? Verdade. Tem um calor diferente. Então eu deixo 35 minutos. Feito isso, você desliga o forno e deixa ele lá umas duas horas até esfriar bem. Cuidado, gente, que a porcelana, ela mantém o calor mais do que o forno. O forno por fora vai tá meio morninho, a porcelana vai tá pelando. Ainda quente, né? Então deixa isso umas duas, três horas lá e aí tira e já pode usar. Olha aí que facilidade, hein? Olha aquela folhinha que eu ensinei aqui, eu fiz aqui, ó. Olha lá. Tá vendo só, gente? Vamos perder o medo de pintar em porcelana, né? Ah, é assim. Perdeu o medo. Aplausos para o Marco Venturelli, esse grande artista que sempre vem nos encantar aqui. Obrigado. Com muito show, com muita habilidade. Parabéns para a TV Aparecida. Obrigado, Marco. Obrigado. Que traga sempre coisas maravilhosas pra gente. É isso aí. E é uma emissora que a mãe acompanha. Ah, então beijão pra ela, viu? Bacana, mãe. Beijo, beijo. Beijo, dona Áurea. Beijo, dona Áurea. Beijo, dona Áurea.